Rodada repleta de emoções nos gramados brasileiros. Partidas eletrizantes pela Copa do Brasil e Taça Libertadores encheram os estádios de torcedores e gols por todo o país. Começamos com a Copa do Brasil. Na primeira partida válida pelas semifinais da competição, Grêmio e Santos se enfrentaram no Olímpico em um dos melhores jogos do ano. A equipe comandada por Robinho e Ganso começou a arrasadora, abrindo vantagem com dois gols de André nos primeiros 20 minutos de partida. No segundo tempo foi a vez da equipe gremista e de Borges darem show. O atacante tricolor diminuiu e empatou a partida também em menos de 20 minutos. Em seguida foi a vez de Jonas virar com um lindo chute. Borges ainda fez mais um. Mas Robinho, após lindo passe de Ganso, marcou e reacendeu as esperanças dos meninos da vila para o jogo de volta na Vila Belmiro. Saímos de Porto Alegre diretamente para o Maracanã, onde o Flamengo foi surpreendido pela Universidade do Chile. Na primeira partida das quartas de final da Libertadores, mais de 70 mil rubro-negros assistiram a Vitorino e Olarra marcarem para a Universidade. O imperador Adriano reapareceu e diminuiu de cabeça. Logo no início da segunda etapa, Fernandes aumentou. Mas o gol de Juan no fim da partida amenizou um pouco a sofrida derrota em casa. Continuando na Libertadores, duelo de gigantes brasileiros entre Cruzeiro e São Paulo no Mineirão. O tricolor paulista surpreendeu e conquistou uma importante vitória por 2 a 0. Gols de Dagoberto e Hernanes. Esse, após lindo passe de calcanhar do estreante Fernandão. Alegre do estreante Fernandes. Alegre do estreante Fernandes. Alegre do estreante Fernandes. Alegre do estreante Fernandes. Alegre do estreante Fernandes.